Eu acho que ele vai pegar um time formado, ele não vai entrar numa fria dessa, né? Eu vou ligar pra ele. Aí o pessoal quiser fazer a pergunta pra mim, né? É só chegar no youtube.com.br craqueneto10. Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos escrever youtube.com.br craqueneto10, tá bom? Você acha que faltou você jogar na Europa? Na época que eu joguei, talvez... Eu acho que eu poderia ter jogado, sim. Você é muito lenda, cara. Você foi foda. Acha que o Mundial 2000... É legal. O Corinthians foi candidato, foi convidado, né? E foi campeão mundial em cima do Vasco e foi bem pra caramba. Bom dia, eu juntei no Mundial! Eu acho que o Thiago Nunes é o próximo treinador do Grêmio. Acho que ele é bom treinador, mas ele teve o entendimento quando ele chegou no Corinthians que ele achava que ele era o Alain Delon, né? E aí ele viu que não era. O buraco era mais embaixo e ele é um nome muito forte. Eu acho que ele é um ótimo treinador. Ô Thiago Nunes, você tá de sacanagem, Thiago Nunes? O que tá achando do Jô, ele tá sem condição física pra jogar. Ele precisou ter entendimento disso. E o Luan não vai conseguir jogar. Não tem força, não faz gols, tem potência muito fraca de chutes. Ele não vai conseguir jogar no Corinthians. Ele vai embora do Corinthians, bilionário, e o Corinthians vai se... Mas o Luan tem 800 pau por mês. 800 pila. A questão não é do Renato Gaúcho aceitar esse Renato Corinthians. A questão é que o Corinthians não tem dinheiro pra contratar o Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho não vai querer vir pro Corinthians com esse time. Tudo aquilo que ele já fez no Grêmio. Eu acho que ele vai esperar o Sene cair. Eu acho. Ou o Cuca cair no Atlético Mineiro. Eu acho que ele vai pegar um time formado. Ele não vai entrar numa fria dessa. Eu vou ligar pra ele. Você não pegou metade das mulheres que o Renato Gaúcho pegou. Pronto, já falei. É, aí... Pedro, Gabigol, Gabigol. Apesar do Pedro ser um centroavante maravilhoso. Você é monstro. Além de fazer dor de gol, virou o Carlos do Mundo em Andrade. Bota a música. É isso aí, Gabigol. Seu cara. Defina a gestão do André Sanches no Corinthians. Foi a maior decepção, decepção, que existiu no Corinthians em mais de 100 anos. E aonde a forma do poder fez com que o Corinthians ficasse numa situação melancólica, no fundo do poço, sem ter dinheiro pra absolutamente nada. Um time que deve quase 2 bilhões de reais. Que conseguiu títulos importantes até 2012. Aí conseguiu alguns títulos até 2017, 2018. E que o Andrés, com a administração dele, do Roberto de Andrade, do Duílio e do Mário Gobbi, eles acabaram com o Corinthians. Mas eu vou ajeitar tudo isso. O Neto entendeu, e eu também. Temos amizade de décadas. E eu e ele não sabemos nos entender. Você pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar não com a tua interpretação. Que cada um tem a sua. Mas ele tem a dele, eu tenho a minha. E ele sabe que nós estamos se falando. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Mande pergunta, beleza.